Mas ele não é um monstro, é um deus! Obelisco, ataque com o punho de fúria! Fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan, para mais um vídeo, meus amigos, é Yu-Gi-Oh! Duel Links! E hoje nós temos aí uma nova ação do deck de dragão branco Utilizando a skill do Obelisco, que foi bufada na última Banlist E nós já testamos, já jogamos um pouquinho E vou descompartilhar com vocês essa experiência aqui agora Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha com os amigos e não esquece de clicar no sininho É vídeo todo dia às 10 horas da manhã do universo de Yu-Gi-Oh! Vamos começar aqui entendendo o que a skill Memórias aqui do Obelisco faz Isso aqui é basicamente a cena do filme Dark Side of Dimension O texto da skill se mantém o mesmo, basicamente, se eu não estou enganado Mas agora você, a partir do seu terceiro turno e não do quinto turno Você troca sua compra normal por um Obelisco Atormentador aqui de fora do seu deck Para a skill funcionar, você tem que ter um deck com 3 monstros Dragões Brancos de Olhos Azuis com o seu nome original Então você tem que ter 3 cópias do Dragão Branco Quando você ativa essa skill e está com o Obelisco na mão Você, em vez de oferecer 3 monstros como tributo Você pode oferecer apenas um Dragão Branco e invocar ele Só que no final desse turno o Obelisco é enviado para o cemitério Vamos entender aqui agora o que é o Obelisco O Obelisco e porque é interessante utilizar a versão de Blue Eyes com o Obelisco O Obelisco é um cara aqui que ele possui dois efeitos aqui Que deixa ele com um efeito bem peculiar que a gente pode chamar de entrar tranquilo no campo Porque a invocação normal dele não pode ser negada, mas a especial pode E quando ele é invocado na invocação normal, cards e efeitos não podem ser ativados Então ele não toma com porta, por exemplo, depois que ele está no campo Que você pode tentar fazer alguma coisa Só que como eu falei, tentar Porque o Obelisco é imune a alvos Ele possui um efeito extra aqui, de que você pode oferecer dois monstros como tributo Para destruir todos os monstros que o seu oponente control Só que ele não pode atacar no turno que ativar isso, tá? Lembre-se disso E o da hora do Obelisco é você invocar ele e dar um porradão de 4 mil Essa foi a versão de Dragão Branco que eu preparei para a gente rodar ao redor dessa skill Nós temos três cópias do Dragão Branco aqui que você já conhece Um monstro sem efeito com 3 mil de ataque e 2 mil e 500 de defesa Temos uma cópia da alternativa aqui que foi dada pela Konami Basicamente ele é um monstro que você pode revelar um Dragão Branco Para invocar ele por locação especial E ele pode escolher o monstro que o seu oponente controla E destruí-lo, só que ele não pode atacar no turno em que ativa esse efeito Fora isso, o nome dele no campo perde a alternativa E ele falsifica o RG se chamando Dragão Branco de Olhos Azuis no campo E para a gente poder turbinar aqui as jogadas Nós temos as plays padrões do deck aqui Que giram ao redor da Pedra dos Antigos Que ela é uma carta com dois efeitos Que o primeiro é que no final do turno No qual ela caiu no cemitério Você pode invocar diretamente um monstro Olhos Azuis do seu deck Isso inclui os Dragões Brancos Originais Ou o Espírito que já já eu mostro Outro efeito dela é você baní-lo do cemitério Para você escolher um dos seus monstros Olhos Azuis no cemitério E adicioná-lo de volta à mão Então ela consegue reciclar algumas cartas aqui Nós temos o Sábio, né? Que faz aqui o contraponto com a Pedra O Sábio basicamente quando ele é invocado graças ao normal Você pode ensinar um monstro de luz de nível 1 do seu deck A sua mão Que no caso aqui é a Pedra dos Antigos Só que ele tem um outro efeito Que você pode descartá-lo Escolher um monstro de efeito que você controla E invocar diretamente no seu deck O monstro Olhos Azuis Então você pode descartar ele Dando o alvo numa Pedra, por exemplo Ou em qualquer outra coisa que estiver perdendo no campo Para trazer direto para o campo um Dragão Branco Ou ainda o Espírito do Dragão Branco Ele é sempre considerado um monstro Olhos Azuis Por mais que ele não tenha esse nome aqui Ele tem um outro efeito aqui Que ele é considerado um monstro normal Enquanto está na tua mão no cemitério O outro efeito dele aqui é o mais importante Que quando ele é invocado na caça normal ou especial Você pode escolher uma carta mágica Ou a armadilha que seu oponente controla E baní-la Então ele sempre entra removendo Uma carta do backroll do seu oponente É um efeito bem da hora aqui Para com ele E aí tem um efeito rápido aqui Que se seu oponente controlar o monstro Você pode oferecer ele como tributo Para invocar da sua mão Um Dragão Branco De Olhos Azuis Original aqui Esses aqui são os monstros básicos do deck As pedras são reguladoras Então com isso você consegue acessar Alguns síncros aqui E pela quantidade de monstros De nível 8 Você consegue fazer também alguns exeeds Para turbinar essa jogada Nós temos cartas aqui como as cartas de consonância Que combam com a pedra Como você tem o sábio O sábio funcionando como uma carta Que entra no jogo para te dar uma pedra Eu optei por em vez de utilizar Uma terceira consonância Utilizar a nossa querida guitarrinha aqui Porque ela é uma carta que basicamente Ela me dá o combo do alternativo E o combo do alternativo É o combo mais forte Que o Dragão Branco e o Olhos Azuis Tem no jogo Por enquanto Adoraria que tivesse mais cópias do alternativo Ou mais cópias da guitarra Mas infelizmente a gente não tem Temos aqui uma leis antigas Ela ajuda você às vezes A sair de uma situação de briga Porque ela pode puxar qualquer um desses Quatro dragões aqui Para o campo E nós temos uma sequência de traps aqui Cólera Divina Nega qualquer ativação de efeito de monstro Não importa onde Ao custo de descartar uma carta qualquer Na sua mão Karma Cut É uma carta muito forte Quando pega Só que eu optei por não colocar Três Karma Cuts Na versão de Blue Eyes Porque eu quis colocar Essa carta aqui E foi quando eu coloquei Essa carta aqui Que eu consegui voar Com esse deck A gente começou a live No lendário 4 Caiu pro lendário 2 Depois voltou pro lendário 4 Depois colocou a barreira da vida mística O Blue Eyes tem um efeito Muito bom com ela Porque o Blue Eyes segura E o fato do Blue Eyes segurar Faz com que você invoque Dragões brancos do cemitério Através da pedra Faz com que você consiga Dar skill e invocar o obelisco Então essa aqui é uma carta Muito importante pro Blue Eyes Falando nesse momento do jogo Agora que eu tô gravando O vídeo pra vocês E o extra drag aqui Nós temos umas opções legais Dá pra gente destacar Um pouquinho mais O próprio espírito de olhos azuis aqui Porque ele possui um efeito Passivo aqui Que nesse meta É muito importante Porque nenhum do lista Pode invocar Dois ou mais monstros Subucação especial ao mesmo tempo Como a gente tem muito deck E pêndulo rodando E ganhando destaque agora O cara faz uma pêndulo sumon Toda cagada Pêndulo sumon O cara invoca 3 bichos Às vezes Só que essa carta aqui Vai limitar o cara A invocar 1 bicho Só pela pêndulo sumon dele Então é uma carta Que dá aqui um efeito Antijogo pro deck Fora que ele pode negar A ativação de um efeito No cemitério Lembrando que ele nega A ativação de um efeito No cemitério E esse dragão aqui Tem mais um efeito Que ele pode se oferecer Como tributo Pra invocar um dragão de luz Do seu deck Em modo de defesa Um dragão 5 de luz Do seu deck Em modo de defesa Porém ele é destruído No final do turno Essa carta aqui Comba diretamente com o Cerúlius Só que o Cerúlius Tá limitado a um De maneira bem injusta Hoje em dia E eu optei por utilizar A guitarra no lugar dele Mas caso você não Se sinta confortável com isso É só colocar mais Uma cópia da consonância Aqui no lugar da guitarra E você troca aqui O dragão da centelha Da poeira estelar Pelos Cerúlius Ele é um remendo Ele é muito inferior ao Cerúlius Ele possui só um efeito aqui Um efeito rápido Que você pode escolher Uma vez por turno Alguma carta de face Pra cima que você controla Ela nesse turno Ela ganha uma proteção Contra destruição Ou seja, batalha Ou efeito Outro símbolo que a gente tem aqui É o Vermilion Você já conhece Bane reguladores do cemitério Da mão pra poder destruir Cartas do oponente A fusão do dragão branco Por mais que a gente não use A polimerização Ela é um monstro Que você pode fazer Através de fusão de contato Fora que ela pode dar Dois ataques por turno Apenas contra monstros E se ela batalha Contra alguém E esse monstro Não é destruído Ela pode banir Esse monstro do oponente Batalha, né? Então ela é um tanque De guerra perfeita aqui Nós temos duas opções De rank 8 aqui Nós temos aqui O dragão da trovoada final Que eu confesso Que eu não utilizei, tá? Mas ele é uma opção interessante E também O dragão hierático aqui Suzerão de Heliópolis Os dois aqui estão na situação De querer remover monstros Do oponente Ou cartas do oponente No caso do Heliópolis aqui E temos aqui A princesa doente silvestre Pra caso você brinque Com várias pedras no campo E seu oponente não queira Bater nas suas pedras Você faz ela Joga uma pedra pro cemitério E dá uma drauna Enfim, vamos ver os replays agora Esse replay aqui é muito bom Porque a gente consegue parar E dar um porradão Com o Obelisco Contra o deck Mais forte do momento Que é o DDD Então vamos lá A gente começa com uma mão aqui Que não tem muita coisa Mas dá pra gente fazer Essa seguinte play aqui Eu guardo o sábio Eu faço aqui com a alternativa Um espírito de dragão branco Jogos azuis e modo de defesa A pedra do final do turno Ativa o efeito E traz o dragão branco Esse campo pode não parecer Grande coisa Porém A gente aqui já atrasa A invocação pêndulo dele Então o que acontece Ele não consegue descer Um monte de monstros da mão Ele desce só o Kotoko Exceto uma carta Ele ficou com dois bichos travados Na mão aqui Ele matou meu Sincro Mas sem problema Na volta O que que eu faço aqui Eu compro o dragão branco Compro o Obelisco Ativo a skill Invoco ele Uso o efeito da pedra ali Recupero o alternativo Vamos invocar o alternativo aqui Vou destruir o Kotoko ali E lembrando né Se ele tivesse a trap do DDD ali Ou qualquer outra coisa ali O Obelisco não é parado Ele poderia gastar com alternativa Mas ele não fez isso Então só tomou aqui E perdeu o duelo Com um hit kill É rapaz Ele não é um monstro É um deus Vamos lá E temos um duelo aqui Contra a Gandora E aqui vai ser interessante Porque você vai ver O Obelisco finalizando O duelo Depois da gente Ter jogado um pouco E Gandora É um deck complicado Mesmo depois da Banlist Está meio indigesta Se vocês querem a versão nova De Gandora Aqui no canal A gente pode trabalhar isso Pode trazer a versão nova De Gandora E de PK também Após o Banlist Que foi dois decks A galera montou bastante E a Banlist Deu uma sacaneada Vamos fazer alguma coisa Um PK Kog Um Gandora Kog Mas enfim O cara está combando ali Eu deveria ter acelerado As plays dele E é isso Nosso turno Começa aqui Com uma grande play de Blue Eyes Seta a pedra Karma Cut e passa Essa aqui é clássica O cara usa o Gigante X ali Pega o dispositivo de prata Invoca ali Mais um verde ali Para o campo Tem um vermelho Vai dar a skill Deu a skill Deu a skill E terminação para lutar Pegou o Gandora O Gandora mais novo Agora ele consegue Invocar a aplicação Tributo O Gandora original E antes dele dar efeito Eu dou o Karma Cut E agora Como ele só tem Um Gandora Ele não tinha todos Os Gandoras diferentes No cemitério Ele tinha só dois Ele não conseguiu Doer o efeito máximo Então ele só baniu Minha pedra O que acontece No final do turno É que a pedra Traz um dragão branco Para o campo Essa versão do deck Para você usar o Obelisk Você quer ter os dragões No campo E não na mão Então Então A gente tributa Involta aqui o Obelisco E Ele mesmo O Kichiroid Vem adiantar de nada Porque ele estava Com a vida baixa Porque ele pagou a skill O dragão dele Não estava Quando o ataque é assim E os quatro mil do Obelisco Foram mais do que o suficiente Para finalizar Ok Aqui a gente tem um duelo Aqui contra uma versão De Fire King Com o Yubel Daí que cara Muito tempo eu não enfrentava isso Mas foi bem interessante Aqui inclusive A gente começou com o Sábio O Sábio a gente pega aqui A gente tem a consonância na mão Dá a consonância Joga a pedra fora Pega um monte de carta Da outra consonância Com duas consonâncias seguidas É brabo Invoca o alternativo Fazemos aqui O espírito As duas pedras vão ativar Traga o primeiro dragão branco Outra pedra ativa Traga o segundo dragão branco Três paraílios ali Em modo de defesa O turno dele Ele invoca ali A ilha do Rei do Fogo Dá o efeito Estoura bicho Invoca Garonix Garonix vem para o campo Aqui E o Bell Vem para a segunda forma Eu tento negar Mas o Arvata Dá uma segurada Aí eu tributo ele Para poder trocar Só que infelizmente A gente não tem um Cerulius Se a gente tivesse o Cerulius Aqui Teria sido outro duelo O duelo teria sido Muito mais fácil Só que infelizmente A gente não tinha um Cerulius Então Eu fiz o dragão branco Sobreviver nesse turno Mas Enfim Não vai ser o suficiente Porque esse cara volta E o dragão branco Ainda sendo destruído Então eu perdi meu campo inteiro Para esse combinho dele aqui E tem uma Yubel Ainda de quebra Então eu bano ali Recupero meu Syncro Invoca a pedra Doas relays antigas Desse o dragão branco Eu não dei skill do Obelisco ainda Você pode dar ela A partir do seu terceiro turno Os dois primeiros duelos Eu dei no terceiro turno certinho Aqui eu esperei mais um pouco Eu falei Não, não é hora do Obelisco Eu preciso de outras cartas do deck No final do turno O Espírito 2 vem A gente bane ali A ilha do Rei do Fogo Os bichos dele ali São destruídos Porque o campo sai do jogo A Fênix dele vai tentar voltar Agora o meu dragão vai falar Não Então foi muito importante Ter recuperado esse dragão aqui Vamos lá Mais um turno aqui Agora sim Eu compro o Obelisco E falo Vou tentar finalizar Eu uso a pedra Pega um dragão branco Do cemitério para a mão Tributa ali E invoca Lembrando Que o Obelisco aqui Gasta a sua invocação normal Então você Não tem como descer Esse sábio aqui Fazer 5 E inventar outra firula não Então é isso Eu falei Vou bater nesse bicho Com esse aqui E esse outro finaliza Vamos ver o que acontece Bato Ele destrói uma carta na mão Eu ataco Só que O Obelisco Não toma alvo Mas ele toma cartas Que trabalham com o fato De não dar alvo Então o Kichiroid Não vai poder segurar Uma porrada E um Caribe ou Bolinha Uma carta da primeira box Do jogo Parando o Obelisco Mas é isso Agora de qualquer forma Eu já cauterei o baralho dele Então neutralizei a Fênix dele No cemitério A pedra aqui Eu recupero um alternativo Mas eu não tenho nem mais pedra Para recuperar nada Mas ela pelo menos É munição aqui Para a qual era divina Bati aqui uma vez Bati duas E finalmente o último duelo A gente finaliza O último duelo No último turno A gente finaliza esse cara Vamos lá E nós temos um duelo aqui De Red Eyes Contra Red Eyes Na verdade E aqui eu dei um Obelisco Desesperador Foi o que eu anotei aqui E o que isso significa A gente primeiro começa Com uma mão que não é muito boa Pedra O sábio na pedra Não é a melhor coisa que tem Mas a gente consegue passar Com dois dragões brancos Que servem de defesa Renan por que você está invocando Esses dragões toda hora em defesa Experiência É invocantes e ataque Me fizeram perder alguns duelos Em alguns momentos Então de ladinho De ladinho está tudo bem De ladinho está tudo bem Deixa eu ler esse de ladinho Mas de ataque também não vai mudar não É uma questão ou outra O problema são os Lunalight Os Lunalight vão zerar o ataque Tu vai perder O problema é o Lunalight Então Eu tenho medo de Lunalight O Lunalight tem o meu respeito Ele faz uma fusão Que é maior que meus bichos Então eu falo Cara O que eu posso fazer aqui Eu posso Eu tenho algumas opções Eu poderia por exemplo Invocar o Sábio Fazer aqui o Vermilion Estourar esse dragão E bater Só que no outro turno Ele poderia ter Red Ice Fuse Eu não sei Entendeu? Eu falei Ah cara Eu vou dar um Obelisco De sacanagem Vou dar um Obelisco Pelo show aqui Mas foi mais pelo show E a gente consegue Passar nesse bicho Só que o Obelisco Cai no cemitério Olha que troço louco Então agora a gente volta A tentar jogar Sábio Dá efeito Tomei com arma cut De graça do nada Ele ativa um espírito também E invoca o dragão branco Meus dois sábios são bonitos Pelo menos uma pedra Tenho E a barreira Que faz diferença É o que eu falei A barreira é uma carta muito forte Toma um dano Foi misclick Eu ia segurar esse ataque Eu não acabei não segurando Mas cumpri uma outra barreira Ele ataca Eu dou barreira de novo aqui Eu seguro esse dano Não morro E aí Se o espírito vem Vai forçar uma carta dele ali Já acertada Era uma comporta Eu tributo Pra poder ter um dragão branco em campo Então a comporta dele foi neutralizada Foi inutilizada Foi de graça Usa o efeito espírito aqui Pega o dragão branco original Podia ter pego o espírito Pra forçar aquela carta dele lá Mas acabei não fazendo isso E aqui fiz a fusão Bati uma vez Bati duas Removi os dois monstros dele O efeito dele era um espírito ali Trouxe mais uma vez um dragão Para o campo Botou em defesa Meu turno agora Pega aqui Os dragões voltam pra minha mão Pelo menos de munição Eles podem servir lá na frente E o cara ativa Terceiro espírito dele Que cara azarado Azarado não Sortudo Não, azarado também Porque ele não comprou a Red Ice Fills Bato uma vez Bato duas Enfim Esses 400 de vida Renderam demais Amigo Demais E agora bato direto É, tinha uma disrupção Enfim Foram jogar de Red Ice Usa o Joey, cara O Joey tem a skill da roleta É a melhor skill pra esse deck Tamo subindo Tamo subindo Deixa eu tirar a música aqui Vambora Lendarizinho 4 Começamos com a mão boa, hein Mão de subida Mão de subida Necros Tá bom Mão de subida é essa, hein Essa é a mão de subida Acha que a cobra deveria ser só dois monstros de meu 3? Não, deixa ela quietinha Opa No começo tava ruim No meio Parecia que tava no começo E agora Pelo incrível que pareça Tá um pouco melhor do que no começo A gente tá voltando a subir pelo menos, né Vem que a gente começou já Lendário 4 Caiu pro 2 E voltou pro 4 agora Ah, vou ativar isso aqui Descer um dragão branco Acertar isso aqui Acertar a consonância E se ele invocar aquele bicho lá Eu posso dar A barreira E a barreira vai Me dar o tour, né Mestre de Rituals Pegar mágica? Pelo Necros Tá Sabe, sabe, sabe Ah, Necros Bumbinir Suave Ela descarta cartas, né Ah, tem que descartar um Necros Especificamente Tá bom É o que tem Dois e quinhentos Eu tanco por hora Seria bom comprar uma pedra agora, hein Passar Passou Aqui Tem providência Tem isso aqui Isso aí tentar destruir providência Rapaz, vou segurar com a providência mesmo Ele vai ter duas cartas Não acho difícil de voltar Difícil, não é possível Não tem munição pra barreira aqui, né Mas ele não tira esse cara do campo Até onde eu sei Até onde eu sei Vambora Iiii Funcionou Isso é o importante Não foi legal Não foi planeiro Funcionou Voltando pro Lendário 4 Voltando pro Lendário 4 Olha o lendáriozinho 4 aí Boa Rapaz Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal, é claro E compartilhar com seus amigos Sobre a inscrição, cara Hoje é meu aniversário O dia que você tá vendo Esse vídeo é meu aniversário Traz uma galera pra cá, cara Vamos tentar bater os 250 mil inscritos No dia do meu aniversário, pelo menos Ou quem sabe amanhã Ou terça-feira Pode ser um presente um pouco atrasado A gente tá quase batendo E eu preciso da sua ajuda O YouTube tem suas limitações A gente tem que ter Briga com o algoritmo dia e noite É complicado Então eu preciso de você Manda nos grupos Fala, pô Todo mundo é inscrito no canal do Renan aí E se puder Se o YouTube não tá te entregando os vídeos E esse que é do Obelisco Pode ter um alcance um pouco maior Me segue nas redes sociais também Instagram, Facebook, Twitter Tendo interagir com a galera ali Sempre quando eu posso, né E lá também eu divulgo os vídeos Não acaba ficando 100% independente Da notificação do YouTube, né Você pode ter acesso aos vídeos Os vídeos podem chegar a vocês por outros caminhos Sobre Dragão Branco Eu espero muito que tenham cartaz novas De Dragão Branco em breve Vai ter agora No meio desse ano O Aquecimento pra KCGT Que é basicamente o Mundial do Duel Links Por conta da pandemia E também agora por conta da guerra Pode ser que a temática seja Dark Sagraf Dimension Ou Zaxxon Se for Dark Sagraf Dimension Dragão Branco, Mago Negro São coisas plausíveis Até mesmo Red Eyes Do Zaxxon Talvez alguma coisa de Fóton Gagagá Galaxiais Algo do gênero A gente pode esperar, tá bom? Coloca nos comentários O que você quer Ou o que você descerta E o que você acha sobre o DEC Eu gosto, cara É um belisco, é da hora Tem dois vídeos do outro lado lá, galera Escolhe um deles Dá essa moral E é isso, galera Valeu Tamo sempre junto E fui!